Um jovem de 21 anos de Belo Vale é suspeito de sequestro e foi encontrado com a vítima em Mariana. Depois de denúncias da família de uma jovem de 15 anos e rastreamento do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, Guilherme Batista Costa foi encontrado em um hotel em Mariana com a menina ex-namorada dele. De pós dessas informações, a guarnição lá do município foi acionada e de pós das informações, o setor de inteligência da Polícia Militar foi acionado. Conseguiu fazer o rastreamento do telefone celular do indivíduo e descobriram que o indivíduo estava aqui em Mariana. Aí hoje, através dos aplicativos, redes sociais, WhatsApp, essa mensagem chegou até nosso conhecimento já logo na parte da manhã, com dados acerca da placa do veículo e modelo do veículo. Então, desde cedo, a gente já estava fazendo um patrulhamento já direcionado para tentar localizar esse veículo. E durante o patrulhamento, a guarnição logrou êxito em abordar o veículo no Hotel Águas Claras, na entrada de Mariana. As pessoas do hotel foram evacuar, o hotel foi evacuado e acionamos o quarto onde o autor estava. Na hora que ele atendeu, ele foi imobilizado pela Polícia Militar e tanto ele quanto a vítima tiveram sua integridade física totalmente assegurada. No carro do acusado foram encontrados uma faca e chumbinho. Todos os materiais que foram encontrados levam a crer que o indivíduo iria tentar contra a vida da vítima e, posteriormente, poderia tentar contra a própria vida. Depois a gente encontrou uma faca, um vidro de veneno, de chumbinho e uma carta com um teor direcionado à família num teor meio de despedida. Também é importante frisar que ele havia mandado mensagem via aplicativo, também via WhatsApp, para a família, dizendo que a vida dele e a vida da menina teriam acabado. Guilherme não quis gravar a entrevista e ele será enquadrado em crime de sequestro. A princípio a ocorrência está sendo codificada como sequestro, daqui nós encerraremos a ocorrência na delegacia, lá a delegada irá ouvi-lo, irá ouvir a vítima e chegará num consenso de em qual crime enquadrá-lo. Mas a princípio é sequestro, posse de arma branca.